Salve progressistas, eu sou o Clayson. As pessoas que acompanham o canal sabem que eu defendo as manifestações antifascistas no Brasil. Nós precisamos ter forças antifascistas, especialmente no momento em que nós estamos vivendo. Nós inclusive tivemos algumas manifestações contra o Bolsonaro, contra o fascismo, e elas estão sendo um sucesso. A cada manifestação aumenta o número de pessoas nas ruas, e nós estamos percebendo que as manifestações antifascistas têm seduzido um público muito importante no momento em que nós estamos vivendo aqui, de quebra da democracia. Mas eu tenho um alerta importante aqui pra você. Eu já cheguei a defender que nós tivéssemos forças antifascistas na manifestação de 7 de setembro. E esse vídeo de hoje, eu peço pra que você veja esse vídeo até o final, ele é um alerta com um pedido pra que você, que seja oposição ao Bolsonaro, que está nos espectros progressistas, de centro, de esquerda, enfim, você que é oposição ao Bolsonaro, não saia nas ruas pra se manifestar no dia 7 de setembro. Eu tô fazendo esse pedido pra você do fundo do coração, porque nós temos que defender a vida das pessoas. E no dia 7 de setembro, a oposição ao Bolsonaro, aqueles que forem constituir forças antifascistas nestas manifestações podem estar colocando a sua integridade em risco, inclusive a sua própria vida. E eu vou explicar porquê, vou trazer elementos nesse vídeo de hoje. Antes eu quero pedir pra que você dê o like aqui. Por favor, dê o like no nosso vídeo. Esse vídeo é importante que outros brasileiros como você vejam. É importante que as pessoas vejam. É muito importante, porque é um alerta com uma série de informações que vão trazer segurança pras pessoas, que podem evitar uma catástrofe, uma tragédia. Então, dê o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. A gente nunca pede dinheiro pra você, a gente pede pra você se inscrever no canal e ativar o sininho. É o que a gente pede. Se você puder, se for possível, você compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais, é muito importante, você ajuda o nosso trabalho. Então, é dessa forma que você pode contribuir pra que a gente possa esclarecer a população brasileira e pra que a gente possa chegar em lares, sensibilizar pessoas. A primeira questão que eu quero trazer aqui pra você é o que aconteceu com o coronel Alexander Lacerda. Ele é um coronel que comandava sete batalhões no interior de São Paulo. E ele começou a colocar uma série de falas fascistas. Falas que defendem as coisas mais absurdas, que é o que o bolsonarismo tem defendido ultimamente, a quebra da democracia, o autogolpe. E ele foi afastado pelo Dória em função dessas questões que é bom deixar claro. Segundo o regulamento, segundo aquilo que o coronel Alexander jurou, ele está indo contra. Na verdade, ele está indo contra as obrigações da instituição a qual ele faz parte. Antes de mesmo iniciar os seus trabalhos como policial, ele jurou honrar essa instituição. E ele desonra a instituição ao entrar em uma seara que nenhum policial, mediante o regulamento, mediante uma lei, ele pode entrar, correndo o risco de ser punido. Infelizmente, nós tivemos esse caso do Pazuello, que subiu lá no carro de som no Rio de Janeiro e só faltou pedir voto para o Bolsonaro. Fez uma campanha política lá, falou a respeito de política. Deveria ser punido porque é um general da ativa e, lamentavelmente, nada aconteceu. dali em diante foi uma escalada. Nós estamos vivendo uma escalada de golpismo no país, de autoritarismo, de defesa, de militarismo ao extremo. Inclusive, nós fizemos esse vídeo aqui do Batoré, que ele defende claramente. Se você não viu o vídeo, veja esse vídeo aqui, em que ele fala que todos os ministros do STF têm que ser militares, que todo mundo no poder tem que ser militar, numa situação, um fetiche, que não se justifica. E a gente tem percebido que isso tem acirrado e as pessoas têm se radicalizado. Uma pesquisa recente, apresentada por um veículo de comunicação, mostra que os praças e os policiais militares de baixa patente estão todos enfronhados nesse extremismo que a gente tem visto aqui, a extrema-direita brasileira. Eles repetem essa cantilena da extrema-direita, falando sobre as mesmas coisas que você ouve aí, contra a STF, falando, inclusive, essas questões em relação à pandemia, falando sobre liberdade, contra o lockdown, essas coisas todas que você já está acostumado, caso você tenha acesso ao bolsonarismo. Chegou perto, você tem os mesmos discursos em todos. E nós estamos vendo agora a invasão, especialmente em grupos de WhatsApp, que reúnem esses profissionais, desse tipo de fala e desse tipo de manifestação, que é, repito, ilegal. Veja bem, imagine você sendo um policial e o coronel, esse Alexander Lacerda, ele comanda sete batalhões, sete. E ele, sendo o comandante, é o superior de todos eles. Imagine ele pegar lá um grupo de WhatsApp e dizer, olha, vamos no dia sete de setembro nos manifestar. Se o subordinado dele, ele tem vários, tinha centenas de subordinados, se ele não vai até a manifestação, como que isso pode ser encarado lá dentro? Ele vai sofrer alguma sanção? Ele vai ser visto de alguma forma diferente? Ele vai ser reprimido ali, de alguma forma? O que pode acontecer? Porque, na verdade, isso cria uma situação completamente insana, impensável. Um superior obriga você a ir a uma manifestação, mesmo que você não concorde com nada, mesmo que você não esteja defendendo o político que ele defende. E aí você é obrigado a defender o político, você é obrigado a ir a uma manifestação, numa situação que você percebe a insanidade. Então é óbvio que isso é completamente sem sentido, mas isso tem sido uma questão que tem se espalhado. Não é só no interior de São Paulo, não é só o caso do coronel Alexander e esses sete batalhões. No Brasil todo, nós estamos vendo militares se envolvendo diretamente e publicamente na política, muitos deles, inclusive, fazendo uma campanha para 2022, muitos querem se transformar em deputados, deputados estaduais, deputados federais, querem entrar na política e acabam usando a instituição para favorecer essa ação. Isso é desonesto, isso é criminoso e nós precisamos combater. Só para você ter uma ideia do que está acontecendo, olha essa postagem do Sargento da Silva, ele fardado ao lado do Bolsonaro numa mensagem totalmente de puxa-saco. Soldados do povo, guerreiros por natureza. Sete de setembro será um grande dia. Milhões de cidadãos de bem de todas as regiões do Brasil estão com o senhor. Bom dia, um ótimo Domingão em família. Olha essa postagem aqui do subtenente Floriano. Dia sete vai ser gigante. A bandeira do Brasil, sete de setembro eu vou. É assustador, porque você fala, rapaz, o que esse povo tem na cabeça? Olha o cabo Gilberto Silva. Quem vai dia sete? Acabou a democracia povo brasileiro. Nem coloca uma vírula, não sabe escrever direito. Temos que lutar pela nossa liberdade. Dia sete de setembro será gigante na vida paulista. Faremos o maior manifestação da história desse país. A injustiça que se faz a um é uma ameaça que se faz a todos. E ainda utiliza a palavra ameaça no meio dessa história quando eles mesmos estão nessa loucura de ameaças. A gente realmente está assustado com tudo que está acontecendo porque essas pessoas detêm armas. E o que se fala hoje é que muitos policiais vão lá armados. Veja bem, eu sou até a favor de que policiais fora do seu horário de trabalho, sem farda, se manifestem, são cidadãos, são seres humanos. É um direito se manifestar. Mas as coisas como estão sendo colocadas elas ferem completamente a lógica, a ética e o bom senso. Porque no meio dessas manifestações nós temos uma série de pautas que são completamente antidemocráticas. Para piorar, nós temos ameaça de invasão ao STF, vamos invadir o STF, vamos invadir o Congresso. Que história é essa? Então, quer dizer que o policial que deveria estar lutando pela segurança do STF é aquele que vai invadir o STF? Quer dizer que a inversão é total? E nós temos aí as falas, como nós colocamos aqui o vídeo do Sérgio Reis, se você não vê, está aqui. Nós colocamos também um outro vídeo agora, mais recente, com o Batoré. É esse vídeo aqui, você pode ver também, em que eles defendem claramente isso. O Batoré diz que tudo tem que se transformar em militar. Ele inclusive mente quando ele fala que o presidente do Senado está na Lava Jato, não está e aí ele fala, por exemplo, que todos os ministros do STF têm que ser militares. É um fetiche com militarismo. E tudo isso, eu quero deixar claro para você, não beneficia a população brasileira. Quando muito pode beneficiar uma classe, a classe dos policiais, mas eu vejo pessoas, muitas pessoas, perdendo com isso. A nossa democracia está indo para o esgoto na mão dessas pessoas. Nessa última reunião, com cerca de 25 governadores, houve essa fala lá dentro, eles estão preocupados com o que pode acontecer com o país. E ainda tem uma situação mais grave ainda. Em abril, muitos desses governadores terão que se descompatibilizar do cargo. Os vices governadores vão assumir. E aí, o que pode acontecer? Porque há uma perda de legitimidade pelo voto, inclusive, não votou nele. Aí sai o governador, entra o vice. O que pode acontecer em abril? Então, a gente está vivendo uma situação de caos. Bolsonaro, com o perdão da palavra, peço perdão, mas Bolsonaro, ele tem um toque de merdas. O toque de midas, onde tocava, virava ouro. O toque de merdas, onde o Bolsonaro põe a mão, tudo vira uma merda, com o perdão da palavra. Mas essa é a verdade. Onde ele põe a mão, a coisa desanda. E agora ele está indo, está avançando contra a classe dos policiais militares, contra a polícia militar como um todo, arrebentou com as forças armadas e agora está arrebentando com a polícia militar, que já tem problemas, que já é uma situação problemática em algumas partes do país. A moral deles não é tão grande assim. E aí o Bolsonaro vai lá, faz um afago, ele vai dar a casa própria, ele pretende financiar 100% da casa própria para policiais militares e tudo mais, agrada aqui, agrada ali. E para piorar a situação, nós temos algo ainda mais grave. Segundo informações, o país já tem mais atiradores, colecionadores e caçadores do que militares. Nós temos mais civis armados no Brasil do que militares. Os dados que foram apresentados pela lei de acesso são assustadores. Olha esse número aqui de CACs, a evolução do número de CACs nos últimos 10 anos registrados pelo Exército. Nós temos apenas nesses últimos dois anos de bolsonarismo um número maior de CACs do que nos oito anos anteriores. E se formos voltar ainda mais, nós temos mais do que 15 anos o número de CACs do que nós tivemos apenas nesses dois anos. Esse outro dado mostra o armamento, o número de armas autorizadas e registradas nos últimos anos para CACs. Se você observar nos últimos dois anos, nós temos um número maior de armas autorizadas do que nos 11 anos anteriores juntos. Eu estou falando o total somado e muitos desses querem se manifestar no dia 7 de setembro armados, o que é ilegal. Porte de arma, posse de arma, existe uma diferença. É por isso que eu quero fazer esse alerta para você. Muitos desses policiais que estão indo armados nas manifestações de 7 de setembro, eles estão literalmente cagando para a instituição. Não estão nem aí. Eles já romperam essa barreira. Outros que estão indo armados para lá, estão indo armados com qual intenção? Então, não se manifeste. Não tem outro jeito. Nós temos que eleger um dia para que a gente possa se manifestar. Dia 12 de setembro é a manifestação do MBL. Eu não vou participar. Eu não vou marchar ao lado do MBL. Mas nós temos aí as próximas manifestações antifascismo, as manifestações antifascistas, que vão, de alguma forma, poder trazer uma resposta a tudo o que está acontecendo. Então, se por um lado, dia 7 de setembro, toda a estratégia deles está voltada para lá, porque o dia 7 de setembro o que vai acontecer é uma reedição de uma primeira manifestação que não deu muito certo, que é a manifestação que tinha a hashtag Eu Autorizo. Dia 7 de setembro eles vão revisitar essa manifestação. Pode ser uma manifestação expressiva, porque tem pessoas que bancam, que dão dinheiro para que as pessoas possam viajar de graça. Lá vai ter comida para todo mundo, vai ter condições de você acampar, banheiros químicos, lugar para tomar banho. Eles estão dando uma estrutura. E as pessoas, nós estamos numa pandemia, muitas pessoas vão até pelo passeio. Vou passear até Brasília, vou passear até São Paulo, tudo de graça, sem gastar um tostão. Então, fica bem fácil. E, obviamente, eles vão trazer. Nós temos um policial que está dizendo que vai sair com 50 ônibus com policiais para a vinda paulista. Tudo isso nos deixa preocupados. Então, que se manifestem e que aqueles que queiram invadir a STF, invadir o Congresso, sejam presos imediatamente que nós tenhamos a defesa da democracia. Isso é muito importante. O que você pensa a respeito de tudo isso? Eu peço para que você coloque o seu comentário aqui. Não se esqueça do like e de se inscrever no canal. A sua inscrição é fundamental para o nosso trabalho. Então, se inscreva no canal, ajude mostrando esse vídeo, compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. A gente se encontra numa próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri